E aí 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 Mais carinho Que vai querer carinho o dia todo Deixa eu coçar a minha barba Meu filho Meu Deus Deixa eu quietinho um pouquinho Deixa eu quietinho Deixa eu dar beijinho Beijinho pronto Oh meu Deus Vou ter que ficar o dia todinho Fazendo carinho nesse Não me mata De carinho gostoso Ai de carinho maravilhoso Ai meu Deus do céu Vou dar mais carinho em ninguém não Só mais um pouquinho É meu filho Você quando quer carinho Quando tá amoroso Tô amoroso hoje Não tenho vontade de matar ninguém papai Mas se me encontraria Eu te pulo da cama De neném Não sei aqui de cá de Selega-selega de cá de Eu te pulo da cama Eu te pulo da cama